Glória a Deus! Nesse momento eu também quero mandar um abraço da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para todos os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Também tem alguns irmãos do estado do Paraná que estão pedindo um abraço da Igreja de Corota e a Igreja de Corota os abraçam em o nome do Senhor Jesus. Nesse momento queremos fazer a apresentação do nosso preletor pastor Genival Bento está aqui esse homem de Deus a Igreja quer recebê-lo como bem-vindo em nome do Senhor se é verdade, digam amém! Pastor Genival Bento com a oportunidade. Queridos, mais uma vez quero saudar a todos uma paz do Senhor. eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de participar da história do sílico de oração e para tal agradecer ao pastor Josias pastor Jair com as respectivas esposas em vossos nomes a todo este ministério a esta igreja Deus recompense-os ricamente quero reverenciar as autoridades presentes quero agradecer a Deus pela vida de sua excelência excelentíssimo Senhor Prefeito e Vice-Prefeito com toda a vossa comitiva muito obrigado por me receber no vosso município e que os meus votos é que Deus continue abençoando a vossa gestão quero alavar a Deus pela vida de todos os representantes do legislativo dos legislativos e com bem todos aqueles que os acompanham os representantes o candidato o deputado quero agradecer a Deus pela vossas vidas queridos eu quero ler o texto para falar a mensagem que está no meu coração na epístola que Paulo escreve a igreja gentia de Roma para conciliar ao tema tendo em vista que é a visão do mesmo apóstolo aos gentios capítulo 8 dois versículos que está escrito portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte amém amados nós temos lido um texto de uma forma abrangente tendo em vista que quando nós entrelaçamos com o tema a advertência do apóstolo aos de Éfeso era vedis comandai e daí segue-se a efusão do Espírito quando nós observamos o contexto tanto aos romanos como a igreja em Éfeso era uma igreja de uma quase totalidade gentia de pessoas que estavam longe da aliança de Deus com Israel e que viviam no mundo segundo as concupiscências da vossa carne então eu quero tomar por base esse texto para falar-lhe sobre o preço desta redenção ou absolvição quando nós analisamos o texto lido os irmãos hão de convir que Paulo como um crânio como um jurista que fez parte da mais alta corte judicial do judaísmo o Sinédrio ele trata a nossa inclusão na graça como um processo judicial me permita aqueles que são formados em direito eu não sou mas sou curioso sou formado em teologia e administração pois foi toda minha vida profissional porém dá-se-nos a entender o contexto e a contundência do texto se nós analisarmos o que Paulo está querendo dizer ele fala portanto agora isso implica nos a dizer que nós já estávamos debaixo de uma condenação portanto agora nenhuma ou seja quando nós analisamos o princípio da história os irmãos hão de convir que a bíblia no livro do Gênesis capítulo 1 ela é bem enfática no princípio criou Deus os céus e a terra ponto final então na linha teológica segundo alguns eruditos já havia uma decepção dentro do contexto entre o versículo 1 e o 2 essa decepção foi criada pelos primeiros seres criados para adorar a Deus pois os anjos antes do ser humano existir já habitavam esta terra os anjos foram criados para elevar tributos de adoração a Deus do planeta terra portanto com o insoberbecer de Lúcifer uma terça parte dos anjos pecaram contra Deus ferindo a sua santidade pelo princípio de igualdade então obviamente que segue-se um juízo e vejam que o juízo dos anjos que Deus assim o faz não houve misericórdia a bíblia diz que a terça parte dos anjos foram condenados ao juízo final ou seja a terceira parte foi condenada ao juízo final isso implica dizer que não teve direito a recurso não teve direito de recorrer portanto a terra é invadida pelas trevas que sobressaía as águas então a terra agora é coberta por as águas e por uma densas trevas então o versículo dois diz que agora a bíblia diz que a terra era sem forma e vazia a bíblia diz que a terra habitava debaixo de trevas mas acima das águas acima das trevas o espírito santo trabalhava no original bis trabalhava contanto passando o período disse Deus haja luz e houve luz então vem a criação de todas as coisas quando Deus cria todas as coisas até o versículo 25 nós vamos encontrar a terra pronta pronta para adorar para elevar tributos a Deus de novo portanto Deus vai criar o ápice da sua criação a matéria maravilhosa tirada das trevas que era a terra agora vai formar o ápice da adoração então diz a bíblia que Deus cria o ser humano e o ser humano é criado perfeito o ser humano é criado para não trabalhar a própria terra na ordem de Deus seria responsável para sustentá-lo porque ela tinha que dar fruto para ele se alimentar ora a própria terra ia cuidar do homem então o homem o ser humano foi feito criado por Deus excelentíssimos para adorar a Deus o ser humano foi criado por Deus para da terra levar tributos a Deus de gratidão então vejam que a bíblia diz que Deus cria um lugar chamado Éden no original paraíso na terra e coloca o ser humano e ali se tornou um lugar de culto ali se tornou o lugar de encontro entre Deus e a criação entre o criador e a criatura ou seja a bíblia que todo o entardecer a Deus descia era intimidade o relacionamento entre o ser humano era tão lindo porque porque dentro do homem havia o Espírito de Deus se nós observarmos Jó diz que o Espírito do Senhor me formou e o Todo Poderoso me deu fôlego de vida então o Espírito de Deus em relação com o Espírito do homem trazia este relacionamento então Deus descia o ser humano o adorava e Deus ficava mais que satisfeito a terra agora depois de um grande e longo período de trevas estava enaltecendo a Deus em gratidão e em louvor porém a bíblia diz que vem o mal Lúcifer vendo este relacionamento entra no jardim e começa a enaltecer o ser humano ele diz a Eva que no dia que eles comessem daquela árvore que Deus disse que era para não comer eles seriam igual a Deus vejam que ele impregna na mente de Eva o mesmo princípio que o derrubou e o fez ser condenado por quê? porque ele dizia a Eva foi assim que ele disse que no dia que vocês comer desta árvore vocês vão morrer foi não ele não disse a verdade nas entrelinhas é porque ele sabe que no dia que vocês comer deste fruto vão ser iguais a ele então o ser humano ludibriado por este contexto ele cede e come desobedece quebra a regra de Deus o único limite que Deus deu a ele então como Lúcifer como os anjos caíram então o homem também caiu quebrou a regra querendo ser igual em poder a Deus então vejam que quando Deus desce ele não vem acusando ele vem para ser adorado e ele procura mas a igreja o único lugar do Brambeita que Deus era adorado não tinha mais adorador estavam escondidos porque o pecado criou uma separação entre Deus e o ser humano quando o pecado vem aí Paulo diz que pelo homem entrou o pecado e o pecado passou a todos e agora a recompensa do pecado o salário do pecado seria a morte é aqui que a lei do pecado e da morte entra no cenário e vai predominar então vem a primeira apelação do inferno e a primeira apelação em um contexto jurídico era para a condenação do homem porque já havia jurisprudência já houve um juízo um julgamento atrás e os seus envolvidos os réus foram condenados e agora o ser humano comete o mesmo erro que os anjos cometeram negociando querendo ser igual a Deus então a primeira audiência já era condenatória então vem Deus agora imagina a apelação o inferno a lei do pecado e da morte entrou qual é a recompensa a morte e a morte eterna aí vem Deus como juiz do outro lado o inferno a lei da morte e do pecado com a apelação com o pedido eles tem que ser condenado então tinha tudo porque a jurisprudência já dizia isso mas Deus pelo relacionamento com o ser humano pelo amor aí Deus usa um recurso chamado graça pela primeira vez e adia e passa a audiência para outro tempo Deus protela a primeira audiência não condena o ser humano então vem o tempo para cumprir a lei Deus expulsa o ser humano da sua presença o destituir da sua glória e o ser humano agora vai trabalhar a terra não vai mais cuidar de você você agora vai ralar vai choar para sobreviver então todas as partes envolvidas recebe suas sanções a mulher dará as dores com o filho e aí vai o tempo passa aí vem o capítulo 6 do Gênesis aí Deus desce do céu para observar o comportamento do ser humano e da sua geração então quando Deus desce as provas para a condenação eram piores do que do primeiro estágio da primeira audiência agora a morte o pecado o inferno passa no nariz de Deus as comprovações as probabilidades condenatórias porque a Bíblia diz que o comportamento do ser humano as suas atitudes era pecar e pecar a ponto de cheirar mal as narinas de Deus então Deus resolve atender o pedido da lei do pecado e da morte e do inferno veja que Gênesis 6 diz disse Deus me arrependi de os ter criado me arrependi de os haver feito então Deus diz vou condená-lo vou dar fim vou acabar com o ser humano que eu criei não só ele mas a terra os répteis os animais porque as suas atitudes são más então Deus sanciona condenação portanto a segunda audiência é condenatória Deus resolve destruir a morte o inferno o pecado vibra quando eles pensavam que Deus ia desistir do ser humano porque no capítulo 6 versículo 3 diz de Deus o meu o meu o meu veja que não é o espírito do homem ele diz o meu espírito não habitará para sempre com o homem aí Deus tira esse espírito o qual Paulo faz menção lá na frente então agora Deus disse deteriorei ele de forma generalizada portanto quando a lei do inferno e da morte pensou que Deus havia desistido aí Deus usa de novo o segundo recurso a graça porque a Bíblia diz que não é não merecia porque a epígrafe do capítulo 6 está no total degradação geral do gênero humano todos envolvidos aí agora vem doé e acha graça aos olhos de Deus e pela graça oito almas resolvem ter recurso e Deus não condena o ser humano e não destrói totalmente passa o dilúvio eleva eleva o ser humano a Bíblia diz que os mais altos montes foram cobertos mas agora acima das águas não havia trevas porque ainda tinham oito adoradores sobreviventes do dilúvio pela graça e graça é favor e merecido você não merece capítulo 8 lembrou Deus de Noé e de sua família e as águas recebeu ordem para baixarem a arca pousa e Deus tira-os da arca acreditando no recomeço ele devolve tudo que no começo Adão perdeu ele devolve a geração de Noé e só pede uma coisa proliferem e enchem a terra porque o dever da terra é prestar tributos a Deus mas quando chega o capítulo 11 a geração de Noé quebra o protocolo e quer ser famosa os seus próprios egoísmos e assim que é esse Deus aí a Bíblia diz que toda geração de Noé é dispersa sem o espírito o pecado vem e sem o espírito de Deus o ser humano não consegue chegar perto de adorar a Ele então agora os astros eram adorados como Deus o pecado predominava e a lei do pecado e da morte comandava aí vem o capítulo 12 do Gênesis aí Deus vai elaborar um projeto de reconciliação Deus vai elaborar um projeto para absorver todas as famílias da terra por meio de Abraão Deus vai criar um projeto seu particular menina dos seus olhos um projeto que seria santificado o qual por Deus receberia o seu espírito veja que no 12 versículo 3 disse Deus Abraão por meio de você eu reconciliarei todas as famílias da terra a mim por meio de Abraão vem Israel e veja que Deus faz de tudo por Israel Israel agora é o projeto entre o ser humano e Deus Israel agora é o projeto instituído por Deus para sobressair a lei do pecado e da morte aí Deus vai dar leis Deus vai dar rituais Deus vai dar sacerdotes Deus vai tratar Israel como nenhum outro povo porque era um projeto de reconciliação veja que a intenção de Deus era derramar o seu espírito sobre Israel então Israel era um povo particular de Deus a ponto que só eles tinham no seu egoísmo que Deus não amaria nenhum outro povo porque só eles eram merecedores então Deus dá a Israel a lei a lei moisaica que pela lei moisaica teria que vencer a lei do pecado e da morte portanto a lei agora vai prevalecer e Israel vai viver pela lei porém para a decepção nossa Israel é ludibriado Israel rejeita o espírito de Deus Isaia 63 diz que Deus conduzia Israel como um bebê nos braços para onde eles iam portanto Israel rejeitou e ofendeu o seu espírito santo por isso que Deus se voltou contra eles pessoalmente então Israel também decepciona a lei do pecado e da morte vence a Israel Israel não foi o bom suficiente para vencer a morte o inferno e o pecado o sangue de novilho os sacrifícios a lei enfermou se você olhar veja que Paulo diz no versículo subsequente do texto lido que a lei não foi suficiente para nos libertar da condenação a lei por acaso enfermou e adoeceu então quando a lei adoeceu e Israel foi insuficiente para salvar pela lei o ser humano aí vem a quarta audiência e agora não tinha mais jeito por quê? porque todos os investimentos que Deus fez foi decepcionante então Israel vai para o cativeiro e Deus insiste e traz de volta mas não foi mais a mesma coisa a ponto que o velho testamento termina com lamentação o velho testamento termina com cobrança e impureza de Israel então aqui agora para o ser humano excelentíssimo não tinha mais jeito porque aqui Josimar vai embora toda a expectativa porque aqui todas as evidências eram condenatórias porque agora nenhuma possibilidade mais havia então agora vem o juízo quando você vai para Apocalipse 4 veja que no final do velho testamento Deus silencia e Deus diz não vou mais falar como Israel era o último projeto de reconciliação do pecador com Deus então Deus disse não vou mais me manifestar não vou mais usar profetas não vou mais falar com eles não vou mais dar visão aí é um período sombrio de 400 anos quero acreditar que neste período decisivo vem a quarta audiência e agora é diante de um juiz vejam que Apocalipse 4 há uma revelação uma revelação que pelo contexto era a entrada de um novo recurso então João diz que Deus procura um recurso porque Apocalipse está dizendo olha o amor de Deus Apocalipse 4 diz João disse eu tive uma visão e na visão eu vi o céu aberto e dentro do céu eu vi um trono e aquele trono estava armado então eu vi uma voz que dizia procurem no céu na terra debaixo da terra alguém ou seja alguém algo que pudesse servir de recurso para Deus não nos condenar a morte eterna aí vejam que não se acha porque João diz que um anjo vem dizendo João quando ele vê o trono no capítulo 5 e o que estava sentado no trono na sua mão direita tinha uma escrita a sentença condenatória nossa escrita por dentro e por fora selada com sete selos agora aquela escritura era a condenação e o desenrolar da raça humana e só seríamos absorvido se alguém pudesse desatar os selos daquela escritura aí ele diz procurem para a salvação deles procurem o recurso no céu na terra debaixo da terra e procuraram aí o anjo diz João ninguém nem no céu nem na terra nem debaixo da terra foi achado digno de tomar o livro nem de desatar os seus selos ninguém ninguém veja que quando Paulo começa a escrever a carta aos efésios ele faz questão de dizer lembrem quem vocês eram vocês viviam no mundo sem Deus sem paz condenados a morte ele diz vocês viviam nas vossas concupiscências longe de Deus da aliança de Israel mas Deus pela sua infinita misericórdia e pelo seu amor nos salvou por meio de que? pela graça por meio da fé não se esqueça quem vocês eram ele estava dizendo aproveitem ninguém veja que a lei do pecado e da morte apodreceu todos os investimentos de Deus se você analisar o pecado entrou por Adão mas Deus não desistiu a morte matou Adão e o apodreceu debaixo da terra a lei do pecado e da morte era invencível a Bíblia diz que Deus não desiste e Abraão a pão gera sete mas a morte apodreceu sete debaixo de sete palmas de terra sete gera Enos Enos tem um recomeço de adoração porque a Bíblia diz que nos dias de Enos voltou a ter culto mas a lei do pecado e da morte venceu Enos e ele apodreceu Enos gera Cainã Cainã Balalael Balalael gera Jare Jarede gera Enoque Enoque Metusalém Metusalém gera Lameque Lameque gera Noé e Noé gera Sem Cainha Javé e a morte colocou todos debaixo da terra a lei do pecado e da morte depois do dilúvio diz a Bíblia que Sem gera Arfajade Arfajade gera Éber gera Elar Elar gera Ré o Ré gera Peleg Peleg Seruga Seruga Naó Terá Terá Abraão Abraão gera Jacó e Jacó Isaac e a morte colocou até o pai da fé debaixo dos sete palmos e apodreceu ele a Bíblia diz que Jacó tem doze filhos Rubem Simeão Levi Judá Zebulong Gade Asedã Naftali José e Abenjamim e a morte joga todos debaixo da terra e os apodrece mas a Bíblia diz que Judá gera Perês Perês gera Ezrom Ezrom gera Arão Arão Aminadabe Aminadabe gera Nação Nação a Salmão Salmão gera Boás Boás ao pé de Opeda Gessé e Gessé a Davi aí disse Deus achei um segundo o meu coração agora vai agora vai agora vai mas a lei do pecado e da morte joga Davi debaixo de sete palmos de terra e apodrece a Bíblia diz que Davi gera Salomão Salomão gera Roboão Roboão gera Bias a Bias gera Asa Asa Geosafá Geosafá gera Jorão Jorão gera Uzia Uzia Jotão Jotão Acais Acais gera Ezequia Ezequias é Manassés Manassés Amon Amon Josia Isogia Jeconia e Isael vai para o cativeiro e até Jeconia a morte a lei do pecado e da morte vai e joga o apodrecido debaixo da terra e nem eles puderam gozar da alegria do Espírito de Deus setenta anos se passam aí diz Mateus que depois do cativeiro Salatiel gerou a Zorobabel Zorobabel gerou a biúde Deus não desistiu sempre encontrou recurso a biúde gera Eliakim Eliakim Azor Azor Zadok Zadok gera a biúde aqui aqui Eliasar Eliasar Matan Matan gera Jacó e Jacó José que foi marido de Maria aqui não havia recurso não havia mais recurso mas no ventre de Maria Deus achou o último recurso no ventre de Maria no ventre de Maria não há mais recursos não há mais recursos a morte venceu até aqui Quando não se vê mais recursos para nós Se chegar a Deus A rebrada no céu Pai, eu vou, Pai Paulo diz aos filipenses isso Mas você é Deus Eu vou abrir mão do direito de ser Deus Mas vai ser humilhante Não importa, Pai Eu vou descer E vou reconciliar eles a Ti, Pai Eles foram feitos por mim, pra mim E sem mim eles não foram feitos Eu vou me humilhar, eu vou descer Eu vou me tornar um deles E vou trazê-los de volta, Pai Deixa eu ouvir o barulho, deixa eu ouvir o barulho de glória Você não foi escolhido pra ser famoso Você foi escolhido pra adorar, pra adorar, pra adorar, pra adorar A Bíblia diz Que ele toma forma de homem E Paulo aos gálatas diz Cumprindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho Nascido de mulher Nascido debaixo da lei Para resgatar todos que estavam condenados pela lei Era o último recurso A lei do pecado e da morte E o inferno não acreditou naquilo Foi tão espantador Que João diz Deus amou o mundo de uma tal maneira Deus amou o prefeito, os vereadores Deus amou o coroatá Maranhão e a lagoa de uma tal maneira Que abriu mão do seu próprio filho Pra que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna Ele vem E é rejeitado pelo seu próprio povo Então agora vai ser humilhado Agora vai sofrer o escárnio Da humilhação como ser humano Agora o filho de Deus Vivendo uma vida de ser humano Pra resgatar o ser humano Se predispôs a lutar contra a morte O pecado e a sua lei O seu próprio povo O condena ao crime O seu próprio povo O condena ao pior tipo de morte Que o ser humano Era submetido Vejam que eles usam Os dois princípios Os dois princípios contrários da lei vigente Primeiro Primeiro eles usam a lei de Moisés Deuteronômio 21-22-23 Que era o que embasava o contexto religioso A lei de Moisés A lei de Moisés A lei de Moisés nos versículos citados diz Se alguém de vocês Cometeis Comete pecado Comete pecado E for preciso Crucificá-lo Simplesmente por blasfêmia Por ter mando derrubar o templo Usaram a lei vigente Politicamente falando Que era a lei do império romano Porque todos que fossem levantados no madeiro Era a escória da humanidade Era o pior tipo de criminoso E a sua história teria que ser anulada Então veja que ele como homem Passou pelo processo mais doloroso Que o ser humano pode passar Ele poderia ter desistido Porque ele veio Para assumir a nossa culpa Os irmãos hão de convir Que aquele cálice que ele ia beber Era o nosso cálice Era a culpabilidade Era o vômito do nosso pecado Veja que Jeremias fala disso Que o povo tinha que beber Israel o cálice do seu pecado Só para os irmãos Terem uma palha da ideia Da coragem No simbolismo espiritual Que ele teve Diz a história Que quando no antigo testamento Na época principalmente dos reis Quando o rei convidava os seus súditos Para uma festa E a festa era grande E os súditos começavam a se embriagar Ia beber vinhos Ia beber de muita contundência E o rei chegava e dizia Esse vinho pode fazer mal a vocês Não bebam Porque senão Vocês vão passar mal Mas a alegria do vinho Era tão grande Que eles não davam conta ao rei Se embriagavam E começavam a vomitar Na casa No palácio do rei E o vômito Levava a ira do rei Ao ápice E para a cara A ira do rei Para eles não morrerem Eles tinham que beber O vômito Da embriaguez Você já viu O bêbado Por mais bêbado que esteja Ele não tem coragem Dificilmente Ele vai engolir O vômito Que vomitou Então Quando Jesus vai para a cruz Quando ele diz Pai Se possível for Afasta De mim Este cálice Este cálice Estava transbordando Do vômito Do pecado Do ser humano Era o nosso pecado Que estava Para ele Engolir E para para cá A ira de Deus Contra os seres humanos Mas ele encarou E disse Pai Não faça-se como eu quero Mas segundo A tua vontade Porque ele sabia Que não podia desistir Porque se ele desistisse Não tinha hoje Um circo de oração De 40 De agora De 42 Fundado pela irmã Maricota Ela jamais Imaginharia Que tinha esse número De mulheres aqui Dando glória a Deus Mas foi tudo Porque ele não desistiu Do cálice Ele vai à cruz O pecado A morte E o inferno Dizia Não vai ter jeito O último recurso Já estávamos Debaixo De condenação Dilaceram-lhe O corpo Humilha o máximo Que puder E nove horas da manhã Está ele no Gógota Eu parei de frente ao Gógota E passei alguns minutos Em lágrimas Dizendo Foi a lei Que eu fui absolvido Grampos nos pés Grampos nas mãos O corpo O corpo dilacerado Pelos chicotes Romanos E levantado A cruz Como pecador Ruim E criminoso Todos os abandonaram A morte A lei Do pecado E da morte Não acreditava Naquilo Ele não vai conseguir Perto das três horas Da tarde Para decepção Total Ele entrega O seu espírito Para nós Hoje é vitória Mas para o momento Era decepção Porque desde Adão Até ali A morte Apodreceu Um por um E agora Como Adão E como a sequência Ele morre E diz Pai Em tuas mãos Eu entrego O meu espírito Mas o interessante O interessante Eu estou tirando Porque o pastor Já permitiu É que não vieram Anjos tirados Da cruz Para decepção Aumentar Ele foi tirado Da cruz De forma Urgencial Por dois Anônimos Que não eram Discípulos Direto Para a decepção Aumentar Um túmulo É comprado E ele Jogado E ele jogado Dentro Como qualquer Ser humano O túmulo É lacrado Aquela Mesma emoção Da gente Joga a terra Aqui O túmulo Era em forma De roda De pedra Que fechava A entrada Decepção As mulheres As mulheres Choravam Acabou Jogado No túmulo Como qualquer Um dos outros Pelo contexto Biológico Pela anatomia Do nosso corpo Pelos estragos Que os romanos Fizeram No máximo Nove horas O corpo Estava fedendo Dentro do túmulo Então a lei Da morte Do inferno Dizia Acabou Vencemos A última Audiência Só que Deu nove horas E o corpo Não fede Dá vinte e quatro horas E a decomposição Não vem Quarenta e oito horas E o corpo Não fede Porque o pecado A decomposição Só entra Em quem pecou Dá setenta e duas horas E o corpo Não fede Aí a morte Chama o pecado Que é que está acontecendo O pecado diz Em tudo Eu tentei Mas ele Não cedeu Ele não pegou Então se ele não pegou A morte Não tem direito Como ele não pegou E a morte Não pôde E deteriorá-lo Aí Deus diz Os anjos descem Tira a pedra E diz Sai morte Cai fora Pecado E ele Voltou A viver Ele voltou A viver Ele voltou A viver Aí enche o peito De aí Enche o peito E diga comigo Portanto agora Mais forte Portanto agora Nenhuma Condenação há Para quem Está Em Cristo Jesus Porque A lei Do Espírito De vida Em Cristo Jesus Me libertou Da lei Do pecado E da morte Da lei Do pecado E da morte Desce A mais baixa Profundeza da terra Todos que a morte Apodreceu Houve o evangelho De Adão Até aquele momento Ele pega Cativo O cativeiro E leva Para Deus Agora A espada Que fechava O paraíso Saiu Os querubis Abriram Porque A ordem era Estão voltando Estão voltando Estão voltando Estão voltando Pega a promissória Que não dava direito O nego a adorar A gente estava frito Se não fosse ele Pega a promissória Que impediu Os gentios Adorar E crava na cruz Para quem passar O demônio Que fosse olhar E saber Ele venceu Você não pode mais Pará-los de adorar Ele já venceu Recupera Recupera Os feridos E volta Aos céus Quando ele chega Nos céus João ainda Estava chorando Aí um anjo Coe e diz João Precisa chorar Mas não João O julgamento Já acabou E o que aconteceu João Aí João diz Quando levanta a cabeça Veu E o anjo diz Eis O leão Da tribo de Judá A raiz de Davi Ele venceu E ele é digno De tomar o livro E de desatar Os seus setecentos Aí João diz Que ele vai Direto Para o supremo juiz O único juiz De toda a terra Em quem estava a sentença Ele pega o livro Quando ele pega o livro Então os quatro seres viventes E os vinte e quatro anções Que assistem diante de Deus Dobrar os pés O rosto E o joelho Nos pés dele E começar a gritar Digno tu és De tomar o livro De ler o livro De quebrar o selo E de desatá-lo Porque tu fosse morto Mas está vivo E com teu sangue Comprasse Para Deus Povo De língua Raça Tribo E nação Agora Pode adorar O negro O branco O pobre O rico O prefeito O vereador O presidente da cana Agora 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 Eles podem Agora 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 É adorado. É adorado. Dez dias de festa. Ele subiu com quarenta dias. Depois de ressuscitado. Dez dias de festa. E depois de dez dias. O que estava acontecendo em Jerusalém. Pentecoste. Desde o Gênesis 6. Até aqui. Ninguém. Esporadicamente. O Espírito vinha. Usava um que Deus escolhia. E voltava. Porque. O julgamento. Estava em andamento. O julgamento acabou. Escute. O julgamento acabou. Para quem. Está. É em Cristo. Mas para quem não tiver. O trono branco. Está esperando. Dez dias depois. Condecorado. Ilustrando. Ele senta. Aonde ninguém sentou. A direita do Pai. E a festa do Pentecoste rolando. Aí ele diz. Pai. Antes de eu vir. Eu prometi a eles. Que eu ia te pedir. Pai. Fala filho. Derrama o Espírito Santo. Para eles. E é para ficar com eles. Para sempre. Pai. Não é para voltar. É para ficar. Aí o papai diz. É agora. Espírito desce. Aí. E todos. E todos. E todos. E todos. E todos. Foram cheios. E todos. Foram cheios. Do Espírito Santo. E o fogo. E o fogo. E o fogo. Aí Paulo diz. Aos irmãos de Éfans. Lembre. Não se esqueça. Quem vocês eram. Vocês. Foram salvos. Pela graça. Por meio. Da fé. Portanto. Agora. Vocês. Que estavam longe. Chegaram perto. Porque. Pela cruz. Pelo sangue. De Jesus. Não há mais. Diferença. Entre judeu. Entre gentil. E entre grego. Porque dos dois. Deus fez um. Então aproveite. E sejam cheios. 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 Do Espírito. Não. Fugir a queis. Comvinho. Sobra. Chatear. Olha para quem está do outro lado. Diga. Vou aproveitar. Porque hoje. Pode ser o último culto. Que eu olho para o teu rosto. Porque o próximo. Já pode ser lá. Então. Deixa eu dar vazão. Diga para ele. Deixa eu profetizar. Deixa eu falar línguas estranhas. Quem tem línguas estranhas. Fala. Quem não tem. Seja batizado agora. Vai. Vai. Mas faz barulho. Faz barulho. Da glória. Vai. Profetiza. Pula. Corre. Se tu pode. Vai. Aproveita. E seivos. E seivos. E seivos. E seivos. Não há mais. Não há mais. Quem vai tentar a acusação quando escolhido de Deus? Quem? 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 Ninguém. Eles estão em Cristo. Eles estão em Cristo. Então batiza agora, Jesus. Batiza agora. Este agora. Renova agora. Renova agora. Renova agora. Ajusta. 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 Aproveitem. Aí Paulo tira a onda. E Exua. Aí Paulo tira a onda. Quando os gregos. Quis estimular os coríntios e os irmãos. Dizendo que Jesus não vivia. E que não tinha reação. Vamos ensaiar. Coríntios capítulo 15. Aí Paulo diz. Irmãos. Eu não quero que vocês sejam ignorantes. Acerca dos que já dormem. Ele tira a onda aqui. Eis que eu vos digo o mistério. Nem todos. Durmiremos. Mas os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós. Que estivermos vivos. Seremos transformados. Em um abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta. E quando isso que é corruptível. Se revestir da incorruptibilidade. E isso que é mortal. Se revestir da imortabilidade. Vai acontecer o que está escrito. Eu quero imaginar. Abro parênteses. É um pensamento meu. Só para dar sentido. É a hora da gente subir. Ainda vai dar tempo. Tirar a onda com a morte. Aí ele disse que nós vamos subir. Eu vou conjecturar. Gritando uma coisa. Diga comigo. Nós vamos cantar. Vamos ensaiar. Subindo. A gente vai subir cantando. Unidos. E gritando. Onde está a morte? Diga comigo. Onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está o inferno? A tua vitória. O aguilhão da morte. É o pecado. E a força do pecado. É a lei. Mas graças a Deus. Por Jesus Cristo. Que nos deu. Vitória. Portanto. Meus amados. Irmãos. Irmãs. Sejam firmes. Inabaláveis. Na obra. Do Senhor. Porque tudo o que vocês fazem. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Tem uma recompensa. Não era para eu estar aqui. Eu vou desaísse. Estivar do sangue de Jesus. Primeiro. Era a convenção. Terminou-se domingo. Da minha igreja. Preguei na quinta lá. Era para eu ficar lá. Segundo lugar. Eu vim terça-feira da América. E vocês não sabem quantos dólares me ofereceram para eu não estar aqui. Eu não posso. Mas é interior, meu irmão. Eu vim de lá. A minha raiz é lá. Mas quanto é que te vão dar de oferta? Não sei. Eu não cobro. Bento, tu vai pregar. Deixar de pregar na América. Para pregar no Maranhão. Vou e vou dando glória. Porque eu sou cheio. Então levanta as tuas duas mãos. Fica de pé, por favor. Com as tuas duas mãos levantadas. Eu estava em oração. E eu não estou fazendo isso como menino. Pois eu não preciso. Eu sou o pastor de uma igreja. Maior do que essa. Mas na palma direita da tua mão. Eu ministro a unção que está queimando dentro de mim. Na palma direita das tuas mãos. E na palma esquerda. Eu ministro a unção de milagre, de renovo e de glória. Então pega essas mãos. Coloca no ombro de quem está ao teu lado aí. E diga para ele. Seja cheio da unção. Recebe a unção. Seja cheio da unção. Compartilha com ele a unção. Você não deve mais nada. Seja cheio. Seja cheio. Mergulha no espírito. Batiza. Jesus batiza. Fala em língua agora. Vai. Vai. Fala em língua agora. Jesus. Recebe batismo. É cheio de cura. É cheio de cura. Chega cheio. Senhor. Meu amado és o mais belo de mim. Milhares e milhares. Meu amado és o mais belo de mim. Milhares e milhares. É você e eu. Milhares e milhares. Agora a terra adora. Agora a terra adora. Coroa tua adora. Deixa eu ouvir. Barulho de glória. Língua já estranha. Agora. Agora. Jesus. A terra adora. Pega a terra a terra. Mais belo de mim. Milhares e milhares. Só o barulho de línguas estranhas de glória Deixa o inferno ouvir Que coroa tá Ainda tem adorador Ainda tem negro Ainda tem pobre Mas adorador Mas adorador São a igreja Mas adorador Não podemos deixar essa chama apagar Assembleia de Deus nunca foi respeitada pela mídia Eu fui pregar numa convenção em Salvador E uma missionária me encontrou No desembarque Me reconheceu E começou a gritar E adorou daquele jeito Ela disse Não foi Diga pra mim Você vai dar o seu lado Você vai dar o seu lado Abraça ela Abraça ela Diga pra mim Compartilha com você Abraça ela Diga no seu lado Diga no seu lado Amor Então venha Então venha no seu lado Eu nunca fiz isso com autoridade Mas eu estou sentindo no coração Venha hoje excelência Venha hoje Vereadores que não são ainda Venha hoje Ademar Se não for ainda A primeira pessoa A primeira pessoa A primeira pessoa Para Jesus Venha Se está lá fora Vai alguém lá fora Buscar Porque a Bíblia diz Que no juízo final Vai ser sem misericórdia A hora é hoje Abra o corredor Para a primeira alma Vim Cadê a primeira vida Venha 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 Eu tenho pregado Em grandes congressos E os meus olhos Têm contemplado autoridades Ricos Pobres Se rendendo a Jesus E aqui não é diferente Abra o corredor Cadê a primeira alma Traz ela aí Me dá um sinal Que ela está vindo A primeira alma Está rasgando o corredor Dá um glória aí Venha filha Eu não sei se os obreiros Podem ir lá fora Buscar alguém Cadê a segunda alma A primeira está vindo Em lágrimas Adora Adora Isso é Deus Não é o homem Que faz isso Deus te abençoe Deus te abençoe Cadê a segunda alma Eu não sei se é a segunda Ou se são dois Me ajuda Cadê as São as duas almas Cadê a terceira vida Venha Levanta a mão Levanta a mão Me dá um sinal Venha Ajuda ela Ajuda ela E você que está aí perto Diga pra ela Diga pra ela que a trombeta Pode tocar hoje E depois que a trombeta Tocar A graça Se acaba A terceira está vindo Da galeria Me dá um sinal A terceira está me dizendo Que está chegando A terceira alma Está vindo aqui Venha filho Venha 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 Cadê a glória Cadê a glória Deus te abençoe Cadê a corda Cadê a corda A quarta pessoa A quarta já chegou A sexta pessoa Venha Venha O Espírito de Deus Está neste lugar E Ele está falando A corações Dessa noite Venha 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 A sexta A sexta Venha A sexta pessoa Venha Venha Em nome do Senhor Jesus Venha Venha Se levante Do seu lugar Venha A sexta pessoa Venha A sexta Se você estiver Vindo Levante a mão Se você estiver Vindo Levante a mão Venha Onde está A sexta pessoa A igreja Hora Em Espírito Que é hora De libertação É hora De batalha Venha Venha Já é hora De voltar Voltar Para a casa Do Pai Voltar Para os braços Daquele que te sustém Voltar Para os braços Daquele que te fez Que te criou Venha Venha Venha